Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. E galera, a gente já viu o papo aí de diversos investidores que são dinossauros no mercado, são pessoas muito endinheiradas, como por exemplo o Jorge Soros, falando que não tem interesse por Bitcoin, não sabe bem o que é, não entende, e algo que eu tinha falado um tempo atrás pra vocês é que muita gente tá ficando quietinho, ó, comprando Bitcoin e ficando quietinho justamente porque eles não querem influenciar no preço, e se for pra influenciar, eles vão influenciar no momento certo. A gente tem o exemplo do Paypal, em que todos os indicadores técnicos estavam dizendo que o Bitcoin ia despencar, na época tava 70 mil reais, e simplesmente ele, depois do anúncio do Paypal, ele iniciou uma sequência, um movimento, que foi culminar em 350 mil, então de 70 mil a 350 mil. Claro que tiveram outros fatores nesse meio do caminho, outros pontos que tiveram relevância pra uma movimentação do preço, mas ainda assim, se o Paypal tinha planos de comprar mais Bitcoin, ele simplesmente se lascou com esse anúncio, e todo mundo que tava comprando Bitcoin se lascou, né, assim, se lascou no sentido de poderia ter aproveitado mais o período que o preço tava mais baixo, então não é que perdeu dinheiro, apenas perdeu um pouco da oportunidade de fazer mais dinheiro ainda. Então o que aconteceu? Muita gente, né, como por exemplo a Visa, foi lá e comprou Bitcoin através de uma outra empresa, muita gente tá fazendo isso, muitos investidores estão trabalhando com criptomoedas, e agora chegou a vez do George Soros ser desmentido, tá? Isso porque um dos fundos mais tradicionais e conhecidos do mundo, ele tá entrando no mercado cripto, e aliás, já entrou, né, diga-se de passagem, já entrou, a gente não sabe quando, e é o fundo do George Soros, com 27 bilhões de dólares, e o CIO, responsável pelo fundo, não só fez o anúncio da entrada nas criptomoedas recentemente, mas ainda prestou um elogio ao setor DeFi, né, olha, abre aspas, porque ele disse, nós temos algumas moedas, no caso criptomoedas, não são muitas, mas as moedas em si são menos interessantes do que os casos de uso de DeFi e coisas do tipo. E por fim ele disse, criptomoedas já se tornaram mainstream. Claro que a gente ainda vai esperar anúncios oficiais, como por exemplo, Microsoft, Apple, a Samsung já tá, ela só não fez anúncio oficial, mas ela tem participação no X-Infinity, então vai me dizer que ela não tem a XS, né, ela tem uma participação, ou uma parceria, agora eu não lembro, com a Engine Coin, então vai dizer que a Samsung também não tem alguns tokens aí, Engine Coin guardados? Claro que tem. A gente já tem o anúncio da Visa, Mastercard, PayPal, que são os principais meios de pagamento do mundo, então assim, faltam poucas empresas anunciarem, talvez algumas delas não entraram mesmo nas criptomoedas, e ainda vão entrar, mas a questão é que sim, isso já está se tornando mainstream. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais!